Olá a todos, quem fala a vocês aqui é a professora Sibeli Sastre do curso de graduação em dança da UERGS. Certamente vocês conhecem a existência do curso de graduação em dança, licenciatura da UERGS, sediada no prédio da Fundarte, em Montenegro. Mas talvez vocês não saibam que existem mais outros cinco cursos de graduação em dança no estado. Eles estão na UFPEL, em Pelotas, na UFSM, em Santa Maria, na UBRA, em Canoas, na URGS, em Porto Alegre, e contemplam um bacharelado e cinco licenciaturas em todo o estado. O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de cursos de graduação em dança e é pioneiro nos encontros das graduações em dança em todo o Brasil. Essa, agora, nesse final de semana, vai acontecer a quarta edição do encontro das graduações em dança do Rio Grande do Sul. E a UERGS que está recebendo esse povo todo das universidades desse estado. Vão ser dois dias de programação intensa, dias 25, sexta-feira, e 26, sábado, começando às 8h30 da manhã de sexta-feira com o protocolo de abertura, com a presença de autoridades e seguindo ao longo do dia, no prédio da Fundarte, com palestras, cursos, com professores convidados da Universidade Estadual do Paraná, Marila Veloso, e do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Ceará, Paulo Caldas, com oficinas à tarde, para as quais as inscrições abrirão ainda antes do evento, amanhã, palestras, apresentações artísticas, mostra artística, que vai estar compartilhando também à noite com a amostra coreográfica da Fundarte. Em sábado pela manhã, as atividades do encontro das graduações vão acontecer na Estação da Cultura e começam de manhã com a apresentação de pôsters, de comunicações orais à tarde, relacionadas às pesquisas dos acadêmicos em suas universidades no campo da dança. Também haverão grupos de trabalho, de onde saem algumas ações políticas necessárias para a constituição do campo da dança, do campo profissional da dança. O tema do encontro é formações em dança e relações de trabalho, contextos emergentes. Isso porque é relativamente pequeno o tempo de existência dos cursos de graduação em dança. São pouco mais de 15 anos em que iniciaram as primeiras graduações no Estado e estão em franca transformação e essa transformação exige cooperação. Os cursos estão dispostos a trocar experiências, a colaborar nas suas ações para fortalecer o campo profissional da dança. A gente conta com a presença de vocês e com a colaboração de todos. Até lá! Tchau!